Música Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Lhe deram um beijo e parti Fui eu quem mandei beijos Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade do céu E se quiser me cuidar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto do medo é você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Eu gosto do medo é você Você conhece um dia Deus foi pra ti A porta da sua casa Te deram um beijo pra ti E eu quem mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do céu E eu quem mandei um beijo E eu quem mandei um beijo